Com o término do feriado prolongado, a Polícia Militar Rodoviária fez um balanço dos acidentes registrados nas rodovias que cortam a região. Sobre esse levantamento, a Alessandra Garcia e Vitor Cui conversaram na manhã dessa segunda-feira com o Tenente Reinaldo Martins. Ele sempre tá contando pra gente aí o resultado das operações e a Alessandra vai contar pra gente, né? Como é que foi aí, Alessandra, essa volta pra casa no Nordeste Mineiro? Nico, o volta pra casa nas estradas aqui do Nordeste Mineiro teve uma questão atípica neste ano, né? De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, esse volta pra casa foi adiantado, esse retorno dos motoristas foi adiantado. Mas quem vai falar pra gente a respeito desse movimento menor nas rodovias e as ocorrências de destaque é o Tenente Reinaldo, da Polícia Militar Rodoviária. Tenente, bom dia, obrigado pela sua participação aqui conosco no Balanço Geral. Como que foi aí esse feriado, falando especificamente das estradas e das ocorrências? Bom dia, nós já esperávamos um movimento menor devido à questão das chuvas e muitas famílias estavam no litoral e decidiram retornar anteriormente, espaçadamente. Tivemos algum movimento na sexta, no sábado e no domingo. Lamentavelmente, tivemos quatro acidentes com vítimas. Um deles vitimou uma jovem de apenas 31 anos de idade na MG 217 em Malacacheta. Várias ocorrências envolvendo embriaguez, muitas remoções de veículos. Tivemos também dois veículos adulterados apreendidos. E essa prevenção, ela só não foi para comemorar, devido a esses fatos lamentáveis, um deles com morte nas nossas rodovias. E estamos à beira de mais um feriado. O senhor acredita que essa intensificação vai dar mais resultado, assim como deu, tem dado nesses últimos feriados, como a gente tem notado aí na redução dos números, apesar de ter tido nesse um com vítima fatal? Sim, todo efetivo novamente será empenhado nas rodovias. Agradecemos à imprensa por essa parceria orientando, alertando, cobrando um comportamento diferenciado dos motoristas. Acreditamos que também será um feriado com menor movimento. Torcemos para que a chuva não aconteça. E se ela acontecer, alertamos, não utilize as rodovias com chuva intensa, principalmente no período noturno. Obrigada, tenente, pela entrevista. Nico, então é informação importante, né? A gente já dá esse balanço, né? Literalmente, de como que foi esse feriado aqui nas estradas do Nordeste. E agora eu volto com você aí no estúdio.